Essa é uma triste história que ainda se repete Essa é uma triste história que ainda se repete Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã, deu o beijo na criança, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro Era só mais um Silva, que a estrela não brilhar Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva, que a estrela não brilhar Ele era funkeiro, mas era pai de família O funk não é modismo, é uma necessidade É pra calar os remidos que existem nessa cidade Todo mundo divinha nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar as brigas pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Era só mais um Silva, que a estrela não brilhar Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva, que a estrela não brilhar Ele era funkeiro, mas era pai de família Anoitecia, ele se preparava É pra curtir no seu baile, que em suas venhas rolavam Foi com a melhor camisa, feliz que comprou suado E bem antes da hora, ele já estava arrumado Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam, ele estava animado Sua alegria era tanta, ao ver quem tinha chegado Foi o primeiro a descer, e por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina, um sujeito apareceu Com a cara amarrada, seu homem estava num breu Carregava um pé, tem uma de suas mãos Apertou o gatilho, sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile curtir Hoje com sua família, ele não irá dormir Porque era só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Mas era um pai de família Mas era um pai de família Pai de família